O que é o Carnaval? O Carnaval é bem bacana, é o canatório geral, então nem se fala. Tá dando tudo, minha filha. Mas sabe como é que tá essa pulada? Tá boa ou bacana? Maravilhosa! E aqui, gente? Não contei, mulher, mas muitas! Ó a caneta, a caneta, a caneta, a caneta, a caneta! Muitas, várias, já tô aqui com o pé quebrado já. Aqui o Sanatório geral, muito massa, vem todo mundo pra cá. Alegria geral, comandada por essa banda maravilhosa. Tá totalmente demais! Tá bom demais, minha filha. Tá pulando com segurança? Com segurança sempre, né? Esse estilo rastafari, no meio do Carnaval, faz sucesso? Eu só te falo o seguinte, essa coisa do rastafari, combina com o Carnaval também. Então dá pra fazer uma puladinha bacana. Tu queres que eu faça? Faz, faz aí, faz aí! Opa! 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 Olha, já pulei tanto, já pulei tanto que eu estou escambichada. Olha como eu estou andando, ó! Tá escambichada! Estou escambichada, completamente escambichada. Não precisa, dá pra pular, né? O gorro tá fazendo sucesso? Sempre, né? Nem o gorro. É o que que é? É o chapéu do bruxinho. Do bruxinho? Bruxinho. Combina com os olhos verdes? Justamente, rosa com verde, fica bem bonitinho. E aqui, aqui, aproveitar, aproveitar. Qual é a fantasia, qual é? É a fantasia dele, é se beber, pegue um táxi. Se beber, pegue um táxi pesado. E aí, já bebeu quantas vezes? Não, não bebi nada, só na fantôme e na pizza. Com licença, com licença. Aqui, aqui, aqui! Não tem vergonha, não! Muito legal! Já estou vindo lá do capote e agora aqui também está alto astral. Muito bom! A noiva da festa! Só pulando! Só alegria! Tira, tira! Tá uma delícia! Tá uma maravilha! Tá tudo de bom! E se chover, vai ficar melhor! Pulei muito, muito, muito! Estou curtindo demais aqui! O sanatório geral sempre foi bom e com certeza vai ser show de novo! É agora, é agora! Volta a resposta agora! Tem, 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 tem! E aí, nesse calor todo, é melhor o calor ou a neve? Calor total! E por que que é a escolha do diabinho? É porque é bem agitado, né? Fogo! E o fogo? E aí, se tiver neve, como é que o negócio faz? Aí a gente pula também! Eita! Então tá gostoso! Tá ótimo! Tá ótimo! Tá ótimo! Tá ótimo! Tá ótimo! Tá ótimo! Tá show! Tá show! Carnaval tá show! Você é assim gostoso! Adarei a companhia, botando ordem no lugar! Tá arrasando como sempre, graças a deus! Esse ano teve um incentivo para a Prefeitura, da Pulação Mosseu Cháves! Tem um espaço para esse aqui, maravilhoso, é onde se reúne todos os artistas. Não, amiga! Não, amiga! Não, amiga! Tá dando para assustar muito! Rapaz, aqui já foi uns três aqui chorando, pedindo perdão, não sei o quê. Mas é curação geral! É carnaval! É carnaval! De novo? Arjabinha, arjaba, é diabo? Não, é só um cinema, é só fantasia de carnaval! Tá piscando! Tá ótimo! Muita diferença essa vocação de carnaval de Teresina! Marchinha, fantasia, alegria! Free Líbia! Free Líbia! Free Líbia! O sanatório é uma alternativa para quem fica em Teresina! Bom carnaval! Bambilda! Ai, ai, ai! Aquela menina ali de verde, ó! Aquele bobolinho! Essa aqui fez minha calça e eu fiz essa toca dela e trocou as fantasias! Já deu para dar muita puladinha hoje? Uma sim puladinha! Uma puladinha de carnaval! Sim, puladinha deu! De carnaval deu! O sanatório geral é um exemplo, mas tem muita coisa boa em Teresina! Dá para ficar aqui e curtir! Sou a fadinha! Esqueci as asinhas, as asinhas quebraram as asinhas! Ah, só faltou as asinhas! É, agora eu tô solta, eu tô solta! Eita, então a noite promete! Promete, promete! E a gente é um dos organizadores, já sete anos que a gente faz esse carnaval aqui, é, do sanatório! Essa é a temperatura do Piauí, 45 graus, mas de calor humano! O pessoal tá, você amo, careca linda! Eu sou você do saco! Guimarães, Guimarães! Olha, olha! Pega, 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 pega! Pega, pega, pega! Pega, pega, pega! Pega, pega, pega! Pega, 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 pega! São sete irmãs guimarães e a gente é de anjinha as guimarães! Então tá dando pra pular geral e pegar geral. Vamos pegar geral. Nós somos anjos, não tem esse negócio de pegar, não tem esse negócio de nada. Essa varinha transforma todo mundo em saco. Então bom carnaval pra vocês. Obrigada, pra vocês também.